Eu sou o Fulvio Rodrigues Simão, gerar agrônomo, deficiador da FAMIG há cerca de 10 anos na área de recursos hídricos e irrigação. Nós participamos de um conjunto de projetos relacionados a parte de recursos hídricos, ambientais e também a agricultura irrigada. Em um dos nossos experimentos, nós testamos, juntamente com o tratamento de irrigação, a aplicação do resíduo de caviaria, também conhecido como moinho ou biocarbon, que é muito disponível no norte de Minas, em bananal irrigado. Nesse experimento, a aplicação de 2 até 8 toneladas por hectare não afetaram a produção da cultura. Indicando a possibilidade de você utilizar esse resíduo. Também participamos em outros experimentos, na parte com projeto, avaliação, manejo, manutenção de sistemas de irrigação necessários para as pesquisas da área de agricultura irrigada. De forma que nem o excesso, nem a falta de água prejudique os resultados do estudo. Nós participamos ainda de projetos relacionados a uma rede de estações meteorológicas que está instalada na região norte de Minas. Esses projetos visam, de uma forma bem simplificada, determinar em larga escala o consumo e a produção relacionada à evocotranspiração e o uso de água nessas regiões. Entretanto, os dados climáticos disponibilizados nessas estações meteorológicas, eles podem ser utilizados, eles estão disponíveis no site do INPE e conforme a gente divulgou uma circular técnica, que a gente publicou em 2015, logo no período da crise hídrica, Esses dados podem ser utilizados pelos produtores para auxílio no manejo da irrigação deles. Participamos da formalização de um convênio da EPA-MIG junto com a CODEMIG, Programa de Plantão no Futuro, no qual serão produzidas uma área piloto, onde a gente vai produzir cerca de 40 mil mudas de espécies florestais, que vão ser plantadas e mantidas em campo, recuperando a área de preservação durante o período de dois anos. Os projetos, as quais as atividades que desenvolvemos no período da Bolsa estão relacionadas, recebem apoio da EPA-MIG, Embrapa, FAP-MIG, CMPQ, CODEMIG, agora a CODEMIG e o Programa de Plantão no Futuro, dentre outros. Agradecemos ainda a parceria e apoio de instituições parceiras como Embrapa, UFMG e diversas outras.